E antes de começar essa isolação, tava todo mundo cramando. Tô sem tempo, tô num corrimento danado, tô cansada desse ritmo. Uma compra-ação sem fim, uma precisança de tudo. Aí veio esse mamonavírus e pan, pandemia. Ponhou todo mundo dentro de casa. Quem lá no carnaval pensou que nós ia viver isso? Ah, lembra eu assistir em jornal e vendo esse mamona coisando já lá na China? Mas aí eu pensava, ah, bom, esse trem tá lá na China, é longe, mas dá conta, não chega que nem vê. Ai, ai, e o povo ainda falou que por quando o Brasil ser quente, que o vírus não ia coisar aqui. Quando é fé, esse bicho alastrou mais que a abóbora e chegou. Não veio nadando, mas veio de avião, de navio. Aí que a gente vê o tanque. O tanque esse mundo é piquitito. Foi o dito, foi o feito, nós começar a quarentena e danar reclamar o contrário. Comparação. O que é que eu vou fazer com esse tempo? O dia não passa, eu não dou conta dessa paradeza. Passamos a comprar só comida e material de limpeza. E descobrimos que um tanto de coisa que a gente fez o maior esforço pra comprar, não tá valendo de nada. Que paranóxico que nós tá vivendo. E miúdo como o vírus, é as coisas que a gente nem ponhava sentido e tá ponhando agora a comparação. O valor de um abraço, passear na casa dos outros, os outros na casa da gente. Chegar em casa com aquela trenheira e nem preocupar em desinfetar tudo. Encontrar com beijo, despedir com mais beijo. Nós tá igual lá que esse casal que não era assim apaixonado, meio cada um pro seu lado. Mas aí quando descobre uma doença e vê que a morte pode chegar, eles descobrem que ali tinha um amor danado. Um amor que tava descuidado, mal acostumado na convivência. Tá sendo um tempo de rever nossos amores. Passar limpo e jogar fora o rascunho. Já vai, Vicente!